Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, continuando os nossos estudos do Regimento Interno TRT15. Estamos na nossa terceira parte do artigo 22, que traz as competências do presidente do tribunal. São inúmeras competências. Não vou aqui trazer num vídeo só todas as competências, porque, como são mais de 40 competências, elas foram divididas em partes para tanto facilitar o aprendizado, não tornar cansativo, até porque nós sabemos que, quando a gente estuda competência, são muitas informações. Então, o objetivo é pausadamente trabalhar cada uma delas. Então, hoje nós vamos trabalhar da competência 21 a 30 prevista no artigo 22, tá certo? É, competência 21 do presidente do TRT15, convocar juízes na forma estabelecida no capítulo 12 desse título. Quando chegarmos no momento oportuno, falaremos sobre a convocação de juízes, se isso estiver previsto no seu edital. Então, lembre-se só, palavra-chave, convocação de juízes cabe ao presidente do tribunal. O 22, ele foi revogado pelo assento regimental número 1 de 2007. 23, manter a ordem e o decoro nas sessões, podendo mandar retirar aqueles que perturbarem e ordenar a prisão dos desobedientes, sem prejuízo de demais sanções. Então, como presidente do tribunal, organizar, manter a ordem, retirar aqueles que estão perturbando a realização das sessões. 24, requisitar às autoridades competentes a força necessária, sempre que nas sessões houver perturbação da ordem ou fundado o temor da sua ocorrência. Bom, então, cabe ao presidente manter a ordem, decoro nas sessões, retirando aqueles que perturbam. Agora, numa situação muito mais problemática, pode requisitar às autoridades competentes a força necessária para que não ocorra essa perturbação de ordem ou fundado o temor na sua ocorrência. 25, baixar atos normativos da sua competência e fixar critérios gerais em matéria de administração financeira, autorizando a realização de despesas e seus pagamentos. Então, cabe ao presidente baixar atos normativos para que ocorra a autorização de despesas, a realização de despesas e os seus devidos pagamentos. Cabe, portanto, a esse presidente. 26, organizar e publicar as listas de antiguidade dos desembargadores do trabalho, dos juízes titulares de varas do trabalho e dos juízes de trabalho substitutos, após a aprovação do órgão especial, no primeiro mês de cada ano, atualizando-as a cada movimentação. Então, você sabe que o uso das listas de antiguidade é vasto durante o regimento interno. E essa lista de antiguidade tem que estar sempre atualizada. Então, em janeiro, essa lista é atualizada, precisa de uma aprovação pelo órgão especial. E quem vai organizar e publicar essas listas de antiguidade é o próprio presidente. 27, decidir os pedidos e as reclamações dos magistrados e servidores em assuntos de natureza administrativa, competindo ao órgão especial, nesses casos, somente atuar como órgão recursal. Professor, qual é a palavra-chave do 27? Decidir pedidos e reclamações dos magistrados e servidores. Então, coloque aí, reclamação, magistrados, servidores, cabe ao presidente. 28, designar os ordenadores de despesas e os servidores que deverão compor as comissões de licitação. Palavra-chave do 28, comissão de licitação. 29, autorizar e aprovar as concorrências, tomadas de preço, convites para as aquisições necessárias ao funcionamento dos serviços da Justiça do Trabalho da 15ª Região, subscrevendo os respectivos contratos e autorizando seus pagamentos. Então, coloca aí, autorizar e aprovar licitações. Palavra-chave do 29. 30, elaborar e submeter ao Tribunal Pleno projetos de lei para posterior encaminhamento ao poder ou órgão competentes. Então, cabe ao presidente elaborar um projeto de lei, mas ele submete esse projeto de lei ao Tribunal Pleno para que, posteriormente, seja encaminhado ao poder ou órgão competente aquela proposta. Certo? Bom, então, tratamos, mais uma vez, de alguns incisos do artigo 22, trazendo mais competências do presidente. E eu assinalo para vocês que, desse bloco, quais são as mais importantes? A 21, convocação de juízes. Considero a 25, que são os atos normativos da sua competência para a realização de despesas e pagamentos. A 26, que é a organização e publicação das listas de antiguidade. E também a 30, elaboração e submissão ao Tribunal Pleno dos projetos de lei. Ok? Essas são as principais competências que eu assinalo. Mais uma vez, quero convidar vocês a passar no meu site e adquirir o curso de 80 questões comentadas e inéditas do Regimento Interno TRT15. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, é só me procurar nas redes sociais. E até mais, pessoal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho